Olá, você é o amigo internauta Tiago Lázaro, diretamente da Secretaria Municipal de Educação em São Miguel das Matas, acompanhando o encontro formativo da Educação Especial e falo agora com a mediadora Rosilene Carvalho. Ela que vai falar um pouco da importância das redes de ensino estarem atentas à Educação Especial. Bom dia. Bom dia. Primeiro, assim, agradecer à Secretaria de Educação de São Miguel por ter feito o convite na pessoa de Magno, que foi quem me indicou, e de Glória, que é a pessoa que me convidou para vir fazer o encontro, a formação de professores. Eu acho muito importante, porque as crianças especiais estão aí, as crianças que apresentam dificuldade, um transtorno, distúrbio de aprendizagem, elas estão aí nas escolas e é importante que os professores vão buscando ferramenta, informação para minimizar, atender essas crianças que necessitam tanto desse olhar diferenciado. Sobre a importância da intervenção, da participação dos pais nesse processo de aprendizado para as crianças. A importância desse papel da participação do pai é de suma importância. Na verdade, a escola não trabalha sozinha. Se não houver uma participação dos pais em colaboração da escola, muito se pode fazer. A gente sabe que muitas crianças, o fazer pedagógico, ele vem da escola, mas a parte de acompanhamento, a parte psicológica, a parte do meio é tarefa dos pais. O professor não tem como fazer tudo. O professor é delegado, a parte de atendimento mesmo individualizado, a parte pedagógica. O professor nunca deixa de dar carinho, de dar atenção, mas o pai sim, ele tem que estar ciente, ele precisa acompanhar e assistir o filho. Agora falando, que impressão você teve do trabalho do município, dos profissionais do município? Muito bacana. Eu estou muito feliz, agradecida, a receptividade dos professores, da secretária de educação, do prefeito, a primeira dama que acompanhou o curso do início ao final. Os professores foram muito participativos, eu só tenho que agradecer a participação deles, o envolvimento deles, o interesse, porque sem professor a gente não trabalha. E o professor é parte fundamental nesse processo de entender, de buscar informação e compartilhar, para que ele possa assistir aos seus alunos. Agora eu vou pedir para a senhora deixar o contato da senhora, para alguém que queira a senhora, para fazer uma palestra. Fala também um pouco da profissão onde a senhora trabalha. Eu sou profissionalmente, minha profissão é pedagoga, eu sou especialista em psicopedagogia e neuropsicóloga. Eu atendo, eu sou psicopedagoga clínica da Escola Nobre, estou na Escola Nobre de Santo Antônio, onde eu faço acompanhamento dos alunos lá, na Escola de Castro Alves, no SIC, no Imaculada Conceição, e atendo também as quartas e quintas na Clínica São Lucas. Então, quem quiser fazer uma intervenção, quem quiser buscar uma informação, levar seu filho para ter, se não tem uma, ainda não participou de uma intervenção, ou tem alguma suspeita para fazer o encaminhamento, então pode me procurar lá, que eu estou na Clínica São Lucas, toda quarta à tarde e quinta à manhã e tarde. É só ligar e passar. E me sigam no Instagram também, é do Capsico, que eu sempre estou lá colocando umas dicasinhas e mostrando um pouquinho do meu trabalho. Professora, muito obrigado, agradeço. Agora eu vou pedir para a senhora deixar uma mensagem para todos os profissionais que trabalham com essas crianças especiais e para as famílias das crianças especiais. Ontem eu ouvi uma frase que dizia o seguinte, que o nosso cérebro, ele é um nosso escriba natural. E que nós possamos olhar para essas crianças como crianças capazes, como indivíduos capazes, que estão aí, que eles podem mostrar o seu talento, mostrar porque eles estão vindo e ficar mais atento, que a gente possa ser mais sensível em relação a essas crianças, principalmente a criança autista. Muito obrigado. Por nada, obrigada a vocês.